Ainda em 93, Alien 3 chega ao Super Nintendo, pelas mãos da Probe, a mesma responsável pelas versões de Mag Master. O game já começa mostrando que os belos gráficos serão suas maiores armas, com uma representação gráfica dos acontecimentos iniciais do filme. A ideia do jogo também é semelhante ao das outras versões da Probe, porém com alguns incrementos. Ao invés de apenas desgatar os prisioneiros, no Super NES você precisa também cumprir diversas outras missões para passar de fase, como consertar equipamentos e localizar itens. Além de, é claro, matar uma enorme quantidade de aliens. Aliás, como nas outras versões, foi necessário aumentar um pouquinho a quantidade de alienígenas em relação ao filme, que tinha apenas um. Aqui devem existir mais ou menos uns 2.555.000 aliens. Se alguém tiver o número correto, deixa aí nos comentários. Os gráficos possuem um estilo diferente da versão do Mega, mas é fácil perceber que possuem melhor qualidade, com mais planos de paralaxe, mais sensação de profundidade, dentre outras características que se destacam. As músicas têm boa qualidade, seguindo mais o estilo da trilha do filme. Apesar disso, prefira a do Mega Drive. A jogabilidade também é boa. Os movimentos de Ripley, às vezes, são tanto desengonçados como no cu, porém outros são muito bem feitos, como quando ela anda agachada, atirando. A dificuldade do jogo é alta. Os mapas são bem extensos e você se pegará por várias vezes entrando no computador para conseguir se achar. Se eu fosse escolher uma versão de Alien 3 para jogar, escolherei a de Mega. Mas fico com a sensação de que deveria dar mais chances para esse game de Super NES. E você, o que acha? Game over, man! Bingo! Ho, ho, ho! Tchau, 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 tchau!